Antes de começar o vídeo que eu ia pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo E aí galera, mais um tutorial de Free Fire aqui pra vocês Então galera, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aí, tá? Pra me ajudar aí, porque isso ajuda muito E galera, como vocês viram, o canal tá de layout novo De logo novo e banner novo Quem fez pra mim foi o Gilmar Marcel Artes Visuais Foi uma surpresa pra mim, galera Então eu fiquei muito agradecido, eu gostei demais Então como retribuição, passem lá no canal dele Ele também faz tutorial de Free Fire Até bem melhor que os meus É um canal totalmente profissional já mesmo Totalmente... totalmente da hora também, né véi? É muito da hora o canal dele, eu assisto Então acompanha ele lá Sempre deixem like nos vídeos dele Comenta lá Então se você for, comenta que veio por mim Eu não sei se alguém vai comentar, mas tá bom Muito obrigado, mesmo assim Mas então é isso Muito obrigado E fiquem com o vídeo Tchau 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 Come and fly away with me Don't you be afraid, everything will change you when I jump it off the edge This place that dream is never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me We're rising, we're falling, we're making through We're climbing, we're storing a thousand views We're rising, we're falling, we make it through We're rising, we're rising, we're rising, we're rising We're rising, we're rising, we're rising, we're rising Somewhere by the end we'll see where the moon and water meet Somewhere close to harmony When the world is sound asleep Something's gonna bring the change Journeys we are meant to take Something at the edge of space Calling us to fly away Don't you be afraid, everything will change you when I jump it off the edge This place that dream is never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me We're rising, we're falling, we're making through We're climbing, we're shoving, we're roaring, a thousand views We'll climb it, we're flying, we're making through We're climbing, we're rolling, a thousand views Come and fly away, come and come and fly away Come and fly away with me Come and fly away, come and come and fly away Come and fly away with me Something's gonna bring the change Journeys we are meant to take Something at the edge of space Calling us to fly away Guys, this night of my dreams Walking the streets, a summer old ghost house I tried to believe in God and dreams deep But Hollywood sold out Saw all of the saints, locked up the gates I could not enter I walked into the flames, called out your name But there was no answer Now I know my heart is a ghost town Now I know my heart is a ghost town Oh, oh, ooh Oh, oh, ooh Woo Oh, oh Don't even close the Woo Yeah, oh O que é isso? 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 O que é isso?